E agora a gente vai contar uma história bem legal. É uma história que às vezes me enganou durante muito tempo. Mas aí depois, com a ajuda do meu marido, que me ajuda a fazer os roteiros das letras, eu entendi o que ela significava. E a gente vai cantar para vocês agora. Agora, é uma música chamada Beatriz, do Chico e o Lino Novo. É uma música chamada Beatriz, do Chico e o Lino Novo. É uma música chamada Beatriz, do Chico e o Lino Novo. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela tem um ser no sétimo céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? O rosto da atriz é um ser no sétimo céu? Se ela mora no arraia céu? E se as paredes são vindas de luz de luz? E se ela chorar no quarto de luz? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre, é sempre por um tris. E se ela mora no chão. E se ela mora no chão. E se ela mora no chão. 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 E 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 se ela mora no chão. Colocando... Se ela mora no chão. O lobo se junta, meu Deus.